Agora, no Ai Amigos Esportes, aqui no nosso estúdio improvisado, o assunto é vôleibol. Vamos ler aí as notícias do vôlei. SESI Vôlei Bauru em vantagem. A partida de ida na semifinal 1 do Campeonato Paulista Feminino 2019 de vôlei aconteceu na última terça-feira, 29 de outubro à noite, em Barueri, no ginásio José Correia. O SESI Vôlei Bauru está em vantagem na série por 1 a 0 e venceu fora de casa por 3x7 a 0 o São Paulo Futebol Clube Barueri com parciais de 25-23, 25-22 e 25-22. E a partida de volta na semifinal 1 acontece neste sábado, 2 de novembro, às 10 horas da noite, em Bauru, no ginásio Panela de Pressão. O SESI Vôlei Bauru, do técnico Anderson Rodrigues, precisa só de mais uma vitória e recebe em casa o São Paulo Barueri, do técnico multicampeão José Roberto Guimarães, que precisa vencer para provocar o Golden Set, que será realizado logo após a partida. Osasco Aldax em vantagem. A partida de ida na semifinal 2 do Campeonato Paulista Feminino 2019 de vôlei aconteceu ontem, quarta-feira, 30 de outubro à noite, em São Paulo, no ginásio poliesportivo Henrique Villaboim, em jogão com 5-7. O Osasco Aldax está em vantagem na série, vence por 1 a 0 e venceu fora de casa, por 3-7 a 2, o Esporte Clube Pinheiros, com parciais de 25-22, 21-25, 25-17, 21-25 e no tie-break, 16-14. E a partida de volta na semifinal 2 do Campeonato Paulista Feminino 2019 de vôlei, jogo que acontece no próximo domingo, 3 de outubro, às 2 horas da tarde, em Osasco, no ginásio professor José Liberati. O Osasco Aldax do técnico Luiz Omar de Moura precisa só de mais uma vitória e recebe em casa o Esporte Clube Pinheiros do experiente técnico Sérgio Negão, que precisa vencer para provocar o Golden Set, que será realizado logo após a partida. Legenda Adriana Zanotto